Quem já passou no sertão e viu o solo rachado, a Caatinga Conecisa duvida não ter parado para ficar olhando o vento do Juazeiro Copado. Esse evento significa todo o conteúdo que vem sendo trabalhado dentro de sala de aula, nas aulas de cultura do Rio Grande do Norte e também de arte popular. Tem aí uma turma de nono ano que está com cultura do Rio Grande do Norte, também tem a turma do oitavo que eu estou trabalhando na arte popular. Como todo mundo sabe que a cultura e a arte são interligadas, então a gente faz essa ligação das duas coisas, cultura popular e arte popular. Para ter uma intenção desse valor que os livros mostram, nós estamos trazendo isso para a prática com nossos artistas. A cultura do Rio Grande do Norte, a gente vai lá e vê vários artistas em vários setores do Rio Grande do Norte. Agora, nesse momento, dentro do Esparto Nordeste, que é o nosso grande parceiro, nós estamos aqui trazendo os artistas de Parelhos e também de outras regiões, como no caso de Corrões Novos, para mostrar, para apresentar isso na prática, para os estudantes sentirem o quanto é rica a nossa cultura e a nossa arte e essa beleza que cada um pode fazer, independente de ser rico ou pobre, estar dentro de cada um. E, por isso, para viver naquela vida, sua mãe o aconselha, mas ele prefere a bebida. Por causa disso, perde seu emprego. Isso era só o começo de uma vida sem sossego. Logo, sendo muito novo, as drogas começam a usar, mas ele sempre dizia que a afinal das graves não ia ficar. Preferia morrer antes de ir para lá. Se armou com os amigos para o banco em quadrado. Logo, a polícia ficou sabendo da ação, o homem que ia passando escutou a reunião. Quando eles chegaram, foram pegos em flagrante. E numa droga de tiro morreu aquele estudante, que vivia a sonhar num caminho melhor, mas que deu num caixão lacrado sem piedade e sem dó. Por isso, eu lhe digo, amigo, escolha bons terminhos. Não faça com esse rapaz que foi no meio de espinhos. Acabou com sua vida e não foi de consertar. Foi embora para pioros, para nunca mais bom. Você quer saber, por leis e por documento de São José da Bonita, cachaça e depravado, passar o dia socado com o botão de manhã. Quando eu pedi o sacano, o emprego de soldado, ele disse, essa semana eu vou falar com o deputado, explicar que a cidade, a necessidade, adquirir um praça, se ele te segue em si, tu vai dar um documento a outro. A mulher é gorda, quem dá maga, eu vou falar. A mulher tá ficando assado, eu fico sem contar, com o salado, a mulher é doido, quem dá maga, eu vou falar. O bala da mulher é maga, quem dá maga, eu vou falar. Diz que a mulher é maga, enquanto tá no que vai, quando vai o meu bonito, começa a correr atrás. Quando toca o passapão, só tem o cibarabalho. A mulher é gorda, mamá, se dá maga, eu vou falar. A mulher é gorda, mamá, se dá a maga, no velho, na hora de almoçar, a gorda apanha com nele, e o mago fica perdido, no meio da gordura dela. A mulher é gorda, quem dá maga, se dá maga, eu vou falar. A mulher é gorda, quem dá maga, eu vou falar. A mulher é gorda, na praia, parece um reservado, bota o fio, um metal, uma coça e a caipada. Não dá, não dá, não tirei, dá um cabelo, vai lá. A mulher é gorda, quem dá maga, eu vou falar. A mulher é gorda, na praia, a mãe, se coisa feia, quando fica na peca, quando ela vem na areia, os povos que passam de, de cunha e sabalinha. Parelhas é o celeiro dos artistas. A mulher é gorda, quem dá maga, eu vou falar. A mulher é gorda, quem dá maga, eu vou falar. A mulher é gorda, quem dá maga, eu vou falar.